Nossa também que é, que inclusive aconteceu com ele agora, tava quase casando. Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco, já que eu não tenho mais amor. Nossa, essa também é boa demais. Nossa, você falou, daí não vou falar. E ele derreteu o que virou hoje. Eu tive um tema agora em cima disso que eu vou falar depois. Porque você não é plagiado, plagiador. Guarda o tema.